Olá, eu sou Leia Freire, sou articuladora e ceramista do projeto Fábrica de Culturas Humanistas. Hoje nós vamos falar sobre a arte cerâmica de Shoko Suzuki, uma artista maravilhosa. Bom, Shoko Suzuki nasceu no Japão, ela é brasileira, ela é japonesa, mas nasceu em Tóquio. Só que numa época bem difícil do Japão e do mundo todo, pré-segunda guerra mundial, então ela passou lá por diversos problemas, inclusive a morte da mãe, ela tendo que morar com uma madrasta e o pai e depois o bombardeio. Então, uma série de questões fez com que ela pensasse em sair do Japão e ter uma vida nova em outro lugar. Mas ela diz, por exemplo, ela conta a história de que o que despertou para ela na cerâmica, além de ela ter esse contato que o pai na casa, a família era abastada, né? Antes de um bombardeio e tal, eles viviam bem de vida e o pai gostava de cerâmica e tinha na casa. Mas ela lembra que logo depois do bombardeio, ela... aquela fumaça toda, né? Ela vê um brilho saindo do chão e ela vê um pedaço de cerâmica. Aquele brilho para ela foi como se a vida tivesse contida naquele pedaço de cerâmica. Então, fez ela despertar. Isso com 14 anos, né? 14, 15 anos, adolescente. Então, isso fez para ela despertar um desejo daquela matéria ser o princípio da vida ali. Então, isso despertou para ela essa vontade de trabalhar na pegada. E aí ela tem essa frase que resume muito dessa potencialidade do que é trabalhar na cerâmica, né? Ela fala tudo. Primeiro precisa serenidade e também aquela energia, a força que me apoia. Isso que faz o resultado da tese. Então, eu não posso dizer para vocês, mas caminho é só uma palavra. É um momento de meditação. Choco Suzano. Bom, com o bombardeio, né? Com o Japão destruído, né? Ela acaba tendo que reformular a vida. Logo em seguida, o pai morre também. Então, toda essa dificuldade, né? Ela vai, acaba indo buscar esse respiro de vida na força da cerâmica, né? Só que o Japão, por ser um país tradicional, né? Nessa feitura dessa arte, mas é uma arte extremamente masculina, né? E uma mulher ingressar na arte cerâmica era muito difícil, né? Então, os ateliês, os mestres dos ateliês não admitiam a mulher ali. Uma, porque eles achavam que não era local para ela. E outra, né? Porque a mulher era para fazer outras coisas, né? Cuidar das crianças, cuidar do lado, a confecção dos bordados, dos kimonos, coisa e tal. Mas não para um trabalho braçal que a cerâmica existe, né? E outra, porque tem essa coisa do forno, né? De você ter que trabalhar com o peso desse material. E eles achavam que as mulheres não tinham essa força. Então, evitavam que a mulher... E tinham superstições também, né? Que a mulher não trazia sorte para a cerâmica e milhões de coisas. E aí foi muito difícil dela assumir, até que um artista, e ela não desistiu, ela conseguiu ficar. E ela ficou por dez anos no ateliê desse artista. Mas com muitas dificuldades. Não foi fácil, não. Até que ela, em 61 mais ou menos, ela assiste um programa de televisão, um programa sobre o Brasil. E nesse programa contava a inauguração de Brasília, né? Tinha recém-inaugurado. E mostrando a fauna, a flora brasileira. Mostrando Brasília, que saiu uma cidade planejada, do nada, né? E ela ficou encantada com aquilo. Ela ficou... No dia seguinte, ela resolve, ela vai atrás, ela começa a vender tudo. E vamos para o Brasil. E o marido dela, que também era artista plástico, faz as malas e eles vendem tudo e vem embora para o Brasil. Vem desembarcar aqui no Porto de Santos. E vão para Mauá, uma cidade perto de São Paulo, né? Mauá. Perto de uma cerâmica lá, de um conhecido, desconhecido e tal. E ela começa a trabalhar ali, constrói alguma coisinha. Mas ela vai, em 64, construir em Cotia a casa que ela mora até hoje. Ali ela constrói a casa e constrói o seu forno, né? E até hoje ela tá lá. Ela já tá bem idosa, mas com muitas forças, né? E ela tem o seu forno, né? O contato com a madeira, ele é muito importante para ela. Ela tem um jeito de trabalhar, né? É muito bonito ver como ela trabalha, porque esse forno é bem rudimentar, uma coisa muito oriental, né? E ela é manual, porque ela vai rodando ele com pauzinho, assim. É muito bonito ver ela trabalhar ali. Ela não trabalha mais, mas era muito bonito. Tem filmes gravados, né? E tem essa frase dela. Para mim, o torno manual é muito importante, porque quando faço a forma torneando, o contato com a madeira, a velocidade, girando com o pauzinho, me alimenta muito. E também para fazer aquilo que eu queria expressar como esse torno. Porque eu posso parar quando eu preciso. Eu posso empurrar, parar. Então, é muito importante. Para mim, tem que ser esse. Choco Sousou. E aqui as ferramentas dela, né? Vocês veem que ela tem tantas ferramentas apropriadas para a cerâmica, que a gente utiliza em lojas especializadas no fazer cerâmico, coisa e tal. Como objetos do cotidiano, né? Pedais de fio, pincelzinho, coisas do nosso cotidiano que ela usa como ferramenta. Eu acho que todo ceramista também tem isso, né? Uma coisa de gambiarras, né? É tão gostoso. Eu me adequo com essa tampinha de caneta ou com uma tampa de garrafa, né? Dá uma textura X, dá um jeito Y. É bem interessante isso do ceramista, que ele vai criando suas próprias ferramentas, né? E o jeito dela trabalhar é bem disso mesmo, de uma coisa bem do cotidiano, né? Do jeito que ela está naquele momento. A forma da Choco Sousou, né? A forma circular, arredondada, como um grande ventre, né? Esses traços, né? Que são tão... Ao mesmo tempo que você tem a sensação de um sumiê mesmo, né? Que aquela concentração, né? De um oriental, que de repente sai aquele traço que você sabe que não é uma coisa ao acaso, não. Porque ele vem da alma, ele vem de dentro pra fora, né? Ele toma conta da mal, né? Então, ela tem esse jeito de trabalhar na cerâmica como um grande sumiê mesmo, né? E as formas, né? Essas formas arredondadas, cilíndricas, né? E esse é o forno, né? Ela utiliza esse forno que chama noborigama. O forno noborigama, se vocês quiserem ver, eu tenho também um filme que fala especificamente desse tipo de forno. Depois vocês podem pesquisar. Mas esse forno noborigama, ele é sempre construído. Ele é de uma tradição japonesa também, oriental. E ele tem essa... Ele é feito nessa inclinação, num terreno inclinado, né? Por quê? A formália vai ser sempre na parte mais baixa, pra esse ar quente subir. E ele tem câmeras, né? Que essas câmeras, onde vão ser adicionadas essas peças, o ar quente vai subindo e dando temperatura XY em cada câmero, né? E fica dias aí, é um forno além, né? E ela construiu com os próprios nomes. Ela que fez esse forno, né? Do jeito que ela queria. Então, ela fala assim... No Japão, especialmente, os fornos e artistas recebem um nome. Esse nome que eu coloquei, forno, sai, sai, gama, gama é de fono. Significa colorir. Aquele que tem poesia, sentimento, beleza, tudo. Eu queria que meu forno tivesse esse sentido. Daí, enfim, sai, gama. Olha que linda essas texturas. Olha, é um arabesco. São peças assim que, nossa, lindas. Com uma forma simples, né? Uma forma simples, mas a riqueza do prato, né? E as cores, né? A Shoko tem uma tradição também que vem do japonês, de utilizar muitos vegetais. Às vezes, a própria foligem do forno acaba sendo adicionado nas tintas e dá essa coloração, né? Esse forno atinge, às vezes, 1.400 graus. Então, essa coloração da argila vai ser alterada, né? É lindo, né? Aí, ela tem essa frase. O barro sempre me dá. Todo dia me dá. Um novo sentido. Parece que o barro está vivo. O que me alimenta é o barro. E aqui, os pratos, alguns pratos, né? Você vê que são pequenas texturas, às vezes, são cofinhos, né? São três dimensionais mesmo. Ali, tem uma colmeia. Tem a sensação de colmeia. a força da natureza, essa plantinha saindo dali. Então, olha, cada coisa de uma delicadeza, de uma sutileza, oriental mesmo, linda, linda. Olha essas figuras, elas têm peças enormes, às vezes peças pequenininhas, outras enormes. E aí ela tem essa frase também, acho que o barro é eterno, cerâmica é eterno. Enquanto existir mundo, cerâmica e barro acompanham, nunca terão fim. São elementos muito importantes para a vida da gente, para a vida da gente e o universo. Choco Suzô. Muito obrigada. 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 Obrigado.